Fala galera do canal aqui é o Didi com mais um vídeo e no vídeo de hoje vocês me acompanham no teste do controle bluetooth o ipega 9055 red spider tá galera para quem ainda não viu um unboxing desse controle do canal vai tá aparecendo observação Zinha aqui para vocês no início do topo da sua tela e no vídeo de hoje a gente acompanha no teste Ok eu vou testá-lo no Moto G quarta geração escolhi dois jogos para a gente fazer o teste o ano que o e o GTA San Andreas para ver como é que ele roda tá bom primeiro interessante dizer que ele possui uma chavinha seletora para você escolher a plataforma a que o controle vai funcionar então tem uma chavinha para o Android e iOS vou deixar no Android que a gente vai ver como ele funciona no Android diferente dos outros controles Bluetooth isso a gente vai ver também depois no review ele é de fácil conexão galera é só clicar aqui no home que está aqui ele já acende a luzinha e já está pronto para conexão outros dispositivos daí pega você tinha que apertar o home mais o y para uma funcionalidade o home mais o x para outra funcionalidade o home mais o ar para outra funcionalidade e assim vai então só apertando o home ele já acende a luzinha e já conecta muito facilmente Ok vamos conectá-lo aqui já está conectado com o nosso dispositivo como eu disse estou utilizando ele no Moto G quarta geração vou escolher aqui o ano que o para gente testar vocês podem ver que ele está funcionando normalmente você pode comandar como se fosse um mouse e um teclado tranquilamente tá ele conecta muito bem muito rápido e a compatibilidade dele é um pouquinho maior que as versões anteriores dos controles Bluetooth e esse aqui bem mais compacto também isso a gente vai ver também no review que eu vou fazer para você está bom conectei com aquilo aqui alguns jogos ele pede para fazer a configuração dos controles outros jogos ele já conecta automaticamente não que o pediu agora no momento estou configurando os botões tá para jogar o jogo então ele já reconhece automaticamente o controle e pede para para fazer a configuração manual configuração feita e agora a gente tá dando uma olhada como é que ele ele funciona muito bem no primeiro momento aqui eu tive um pouquinho dificuldade para utilizar que pede uma uma precisão é mais eficiente isso é questão de costume né galera questão de costume a gente vai se se adaptando mas funciona muito bem como vocês podem ver hoje nisso direcionando a arma atirando com os gatilhos superiores tá é um controle muito bom tem uma pegada bem bacana depois no review que eu vou fazer do com desse controle eu vou falar algumas outras características que não tem nos controles anteriores da você pegar aí pega e possui nesse controle aqui que é bem bacana na jogabilidade na jogatina na sua gameplay te auxilia muito então funcionando muito bem aqui no on kill como vocês podem ver ó bem bacana agora a gente vai fazer um teste aqui no GTA San Andreas normalmente GTA San Andreas ele conecta bem fácil bem rápido não precisa fazer nenhuma configuração a de controles né certa forma e já está funcionando a mente a pegar a bicicleta aqui ó como vocês podem ver ó deixa eu ver onde aqui acelera aqui ó bom então vocês podem ver aqui funciona muito bem tá galera como eu estou jogando no Moto G é quarta a geração edição Plus mas vai funcionar para qualquer dispositivo a com Bluetooth sendo Android ou iOS que é bacana isso aí também nesse controle da iPad da iPad né no caso um controle bem bonito é bem bacana bem funcional também no vídeo de hoje era só para mostrar mesmo o controle funcionando Ok galera funciona muito bem como vocês podem ver depois eu vou trazer um review também desse controle testando ele com com emuladores né com tablets ele funciona se ele segura muito bem então a gente vai fazer alguns um review mais completo com relação a esse controle aqui era isso no vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se inscreva no nosso canal deixa aquele like para ajudar a gente assistir possível compartilhe